Música Servi IP se halou mudança para serviço atendimento público com o sistema manual para digitalização Diretor Executivo Servi IP Florencio Sanse Sateten se halou mudança para serviço atendimento público com o sistema manual para digitalização também serve a solução do problema de falta de recurso humano o serviço atendimento público atualiza o plano referência a apresentação do Ministério de Finanças o serviço atendimento público o serviço atendimento público o serviço atendimento público então pelo menos em maio, junho e julho o serviço também está usando o serviço de saúde 2020 Então, o sistema integrado é o sistema integrado zero. Então, o sistema é o sistema integrado zero, e o sistema é o sistema de 50, 60%. O sistema integrado é o sistema integrado zero, e o sistema integrado é o sistema integrado zero. Pedido o diretor do Ministério do Finanças, o valor de uma forma de formação do funcionário zero, 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 estrangeiro. Não há atividades zero, 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 zero. O sistema integrado zero, ele só o sistema integrado zero, e o sistema integrado zero. Então, o diretor integrado, ele só tem, ele só financiar esse Estado. O sistema integrado zero, quando ele serve, ele serve muito, no banco mundial. Então, o sistema integrado é o sistema integrado, e o sistema integrado ficou bem. Um milão inteiro, um vírgula milhões, porque depois que o governo falha, agora o sistema, 600 mil bilhões, 600 mil, inclusive na formação da RU, se inclusive na formação do Brasil, à própria formação da América do Sul, se o governo está querendo ser a Loura e se utiliza o sistema durante o Acreervamento da Rua. O CRVIP criou na Reconstrução do Acreacağız do Acreado do Acreado do Acreado do Acreado, com o decreto-lei número 235 para a Regulação do Acreado do Acreado do Acreado, o objetivo é promover o que facilita o negócio no empresário Boa de Sira e Timor-Leste o que for assistência no aconselhamento a o registro legalmente para o empresário Sira NB realiza atividade de comercio e raiar Luciano Ambral, Alerte Siménez, de GMN